Fora as atividades que você não tem como escapar, que elas são obrigatórias aí, no que diz respeito à manutenção aí do seu viver, a gente vai fazendo as coisas só por fazer mesmo, só pra ver se distrai um segundo. E assim a gente vai tocando o dia, observando e sentindo uma profunda inquietude, e que você sabe que não tem nada que você vai fazer, não tem doce, não tem salgado, não tem compra, não tem sexo, não tem lugar desconhecido que vai resolver a parada. Há uma sensação de que tem que explodir algo interno, interno, e que apresente um modo externo de ver completamente diferente. A única certeza que fica é, tudo que a mente fala não é o que vai produzir sentido. Precisa ocorrer uma percepção, sei lá, não quero nem usar, algo precisa ocorrer dentro de nós, dentro de nós, que nos apresente um viver, um ver, o viver, de uma maneira que transcenda tudo que nós já vimos, lemos, sentimos, pensamos, porque se você prestar atenção, a nossa mente, ela está limitada só ao conhecido. E esse conhecido, ele nunca foi bom, se fosse bom a gente estava nele, não tinha largado. Então nós não temos nem resposta do que é, só que algo precisa ocorrer que transcende todo o nosso entendimento, até do que é necessário pra gente poder se sentir em paz. É o que eu sinto aqui, que qualquer coisa que for feita hoje, é sem lucidez, é só uma troca de condicionamento, você vai sair de um condicionamento pra ir pra outro. E isso em cima da identificação com o impulso emotivo reativo. Então é permanência na estrutura. Veja que todas as ideias que vêm na nossa mente, elas não têm nada de original, de genuíno, que brotou ali do mais fundo de nós. Não, é sempre uma imitação, é sempre uma cópia, é sempre se ajustando a algo que já foi visto, que já foi indicado pra nós. Nós não temos nada realmente assertivo e que impulsione um sentido real de ação. Então fica isso, só olhando em volta pra ver, ah, será que eu me identifico com isso ou com aquilo? Mas, meu, nada dá liga. Eu percebo aqui que nós não temos uma lucidez assertiva que aponte o sentido real da nossa existência. Não em conformidade com nada, mas o nosso, aquilo que a gente sinta que é isso, é isso, é aqui. Esse é o certo. Nós não temos isso. Então fica essa mente oscilante aí. E que só consegue, na sua confusão oscilante, ter olhos pras coisas que já é conhecida. E vejo também algo mais fundo ainda nisso aqui. Que não se trata da gente ter um insight pra descobrir o que fazer no sentido de nortear ali um sustento pra nós. Algo que você goste de fazer ali, não é isso. É algo muito mais profundo que eu sinto. É algo que nos dê a consciência do que é o viver correto. Do que é o viver. E daí, isso apresentar o que é que você tem que fazer, aonde você tem que estar, com quem você deve estar, como deve estar. Não sei se isso soa pra você também. Se reverbera dentro de você isso. É difícil até de falar, de usar as palavras. Mas é algo que nos dê a compreensão do que é o viver. Muito mais do que saber algo pra fazer que nos mantenha ocupado durante o dia. Que crie uma rotina agradável, vamos colocar assim. Seria algo que produzisse uma conexão com a vida que somos. Uma conexão apaziguante, libertária e profundamente criativa. Algo que nos devolvesse, se é que algum dia nós já tivemos isso, né? Que nos devolvesse a paixão pelo viver. A paixão. Não tem nada a ver com a paixão que a gente tem aí da ideia do romantismo, né? A paixão mesmo. A intensidade, a gratidão, a conexão com a vivência, com o viver.